Um abraço a todos, bora! Ful da Morsa! Não arrepare do meu jeito bonitinho E falar bem cantadinho É herança do meu vô Te digo amigo que de lá soriano Mas aqui é taquareano Bem do jeitinho que sou Lido no campo esvajando alegria Tá com as vezes de cantoria Podem me chamar que eu vou Na tua festa pra chegar Só o primeiro gaita violão e pandeiro Porque taquareano sou Na tua festa pra chegar Só o primeiro gaita violão e pandeiro Porque taquareano sou Ful da Morsa! Ful da Morsa! Brincão, querido, ao lugar onde eu nasci Ful da Morsa! Ful da Morsa! Vila e lembrança do meu tempo de guria Ful da Morsa! Ful da Morsa! Brincão, querido, ao lugar onde eu nasci Ful da Morsa! Ful da Morsa! Brincão, querido, ao lugar onde eu nasci Sou um galdeiro que copa qualquer peleia Não me assusta, cara feia Tô sempre em prontidão E lá no Braga eu pesco a reviria Tomo canha em quantia no meio da escuridão Fico pescando com a culpa cheia de canha Quando eu me enchi as tampas na hora da sombração Perdi a vara do anzol e dos caniços Chinelo no rigoliço Puxindo da sombração Perdi a vara do anzol e dos caniços No velho do rigoliço Do anzol e dos caniços Sou o Galdério que topa qualquer peleia Não me assusta a cara feia, tô sempre em prontidão E lá no Braga eu pesco a reviria Tomo canha em contia no meio da multidão Fico pescando, aquela cara é cheia de fanta Quando eu vi eu enchi as tampas, sombrando a assombração Perdi a vara, duas horas e os caniços Chinelos no rio, lixo, fugindo da assombração Perdi a vara, duas horas e os caniços Chinelos no rio, lixo, fugindo da assombração Ai, fundo da borsa, fundo da borsa Fica o querido, onde eu nasci Fundo da borsa, fundo da borsa Vive a lembrança do meu tempo de guria Ai, fundo da borsa, fundo da borsa Fica o querido, onde eu nasci Ai, fundo da borsa, fundo da borsa Vive a lembrança do meu tempo de guri Mais um pedacinho pra terminar Não arrepare do meu jeito bonitinho De falar bem cantadinho É herança do meu vô Te digo amigo que ele é lá soriano Mas aqui é taquareano, bem do jeitinho que sou Lido no campo esbanjando alegria Trago o rei de cantoria Pode me chamar que eu vou Na tua festa pra chegar Só o primeiro gaita, violão e pandeiro Porque tá quareando o som Na tua festa pra chegar Só o primeiro gaita, violão e pandeiro Porque tá quareando o som Fundo da borsa, fundo da borsa Fica o querido, onde eu nasci Fundo da borsa, fundo da borsa Vive a lembrança do meu tempo de guria Obrigado! Obrigado! Obrigado!